Lucas Clashon na parada! Galera, eu comecei esse vídeo porque muitos me perguntam onde que eu gravo os meus vídeos E eu vou mostrar pra vocês agora, então vamos lá, moleque! Vamos lá então, o Lucão vai mostrar o estúdio Luquinhas? Tu de novo, cara? Eu já falei pra tu parar de iniciar os meus vídeos, velho Eu não vou repetir, velho, deu? Acabou pra ti Não, Lucão, eu prometo que eu vou parar, cara! Não, Lucão! Não, Lucão, não! Não! Bom, o Lucinhas era um clone meu que acabou passando dos limites Ele queria fazer todas as minhas intros Ai, ai! Lucas Clashon na parada! Rapaziada, eu espero que vocês já deixem o like nesse vídeo Quê? Tá teimando? Beleza, então Ok, ok, agora você é obrigado a deixar o like ou são 7 anos de muito azar E claro, o manoplão da inscrição também tá aqui Vai rápido, cara! Ou você se inscreve agora Ou o Lucão vai destruir o mundo com apenas um toque Se você não apoia o Lucão ainda dentro do game Entra na loja do game Apoie o criador de conteúdo Digita Lucão Pronto! No vídeo de hoje, a série que vocês mais curtem aqui no canal Já temos vídeos dessa série que passou de um milhão de visualizações Momentos engraçados! Cara, a gente vai ver muito aqui o legal Eu amo fazer esse tipo de vídeo Então, bora! Lucas Clashon na parada com esse bro que sacaninha! O Mingato! Beleza, cara! Ele tá com 5 cubos e a Bibi tá com 10 Beleza, Bibi! Parece que você foi trollada! The boombox goes boom! É, moleque! Vamos lá! Pega o Frank! Pega o Frank! Ai! Parece que o Frank tá muito brabo Dynamike! Quando o Dynamike calibra a Miraclean? Ninguém segura! E esse ainda aí é goleiro! Ah, não, mano! Hoje tá bom demais! Vocês vão ver cada coisa aqui, galera! Tomou o primeiro terremotão! A zoeira não tem limites! As duas estão de chiminho! Cara, eu tô apostando nessa Shelly 2 cubos, hein! Tô apostando nela! Parece que essa outra tá de zoeira! Caraca! Caraca, clã! Tá muito bom hoje, velho! Não tô acreditando no que eu tô vendo, velho! Que bizarrice! O Mortis vai fazer gol contra? Ai! Não acredito! Não! É impossível! É impossível, clã! Lucão está recebendo informações que esse coach aqui vai mandar esse moleque pra outra dimensão! Coach nervoso, moleque! Ai, não! É a vingança do Tiki nervosaço! Nervosaço! Levou todo mundo! Beleza, galera! Temos aqui um Mortis no modo que vocês... Minha! Nossa senhora! Que chuchu isso! Até buguei, clã! Beleza! Vamos lá com o Eugênio! Vamos de Eugênio! Vai puxar um Bull, Eugênio! Ainda bem que não deu certo, né, cara? Se tu puxasse esse Bull, tu ia morrer, meu parceiro! Jogou! Nossa! Foi o Eugênio! Foi um Eugênio miserável, realmente! Ai, caramba! Que trocadilho ruim, Lecão! Ele é um Eugênio, clã! Muito bom, mano! Penny! Meu senhor! Ela vai jogar o Morteirão e explodir tudo! Ela nem viu o que tava fazendo, tá? Mas fez o gol! Beleza! Parece que é uma duo de Brock e Rico contra uma Pan e uma BB! A Pan tá mostrando que é brava, que vai ser remodelada! E a BB tá tomando! Ai, vai tomar o tadão! Vai ser amassada! Ai, cara! Easy! Easy, bro! Easy! Beleza! Temos um rola bosta! Rola bosta! Tu sabe que tu só se ferra, moleque! O que que tu quer fazer aí sozinho, mano? Parece que esse leprimo vai solar os três sozinho! O que que é isso, cara? O que que botaram no cafezão desse maluco? Tava rolando esse bug louco! Tava rolando, clã! Esse bugzão era doido demais, moleque! Isso é louco! O robô ficava preso e o que que acontecia? Os caras matavam o robô preso sem tomar dano! Tá! A Piper quebrou tudo aqui! Piper! É! Deu o dash pra morte, né? Sim, sim! Baby! Tu tá preparando aquela kill magnífica, né? Rebate no mapa inteiro ainda... É, cara! Não tem pra ninguém! O que que tá acontecendo aqui, Lucão? É Leo em cima de Leon usando clone em cima de clone! Zoeira sem limites! Caraca! Foi um dos gols mais bugantes que eu já vi! Beleza! Temos um corvinho! Um corvo branco contra um corvo preto, moleque! Ah! Ai, caraca! Que tiro lindo! Beleza! Ems! Ems! Que chute, meus amigos! Caraca! Extremamente calculado, clã! Por um engenheiro da NASA! Um cientista! Tanto faz! Beleza, cara! O Sprout se prendeu ali com o robô e na safe! Se ferrou muito! Se ferrou muito esse Sprout, moleque! Tá! Esse aí, primo... Tá com o cafezão do brabo! Puxou os dois! Golaço! Au! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Tá! Rico, galera! A ult do Rico é uma das ult mais roubadas do jogo, com certeza! Por que, Lucão? É! Parece que o Brock provou o contrário! Eu jurei que ia ser uma tabela linda! Foi linda, foi linda! Foi linda! Ai! Vai fazer, vai fazer, vai fazer! Isso aqui tá muito emocionante! Ai! Jurei que ele ia errar ainda! Beleza! Chegamos aqui na dancinha, ó! Na dancinha do Eugênio, ó! Moleque maroto! Tá como, Eugêniozão! Matando o robôzão sozinho! Nossa! Tadinho do seu Eugênio! Nossa! Coitado do Dyna! Beleza, moleque! Caraca, mano! Puxou! Puxou! Eita, moleque! Tá moleque louco! Tá moleque louco! Shelly contra o Eugênio! É Shelly contra o Eugênio, meu parceiro! É Shelly contra o Eugênio! Vai puxar! Morreu, mas matou! Morreu, mas matou! Eu amo quando isso acontece, moleque! Beleza! Ó o Dart brabo aí, ó! Empurrou pro gol! Caraca! Gol lindo, mano! Gol lindo! Qualidade isso aí, hein, moleque! Rola bosta, só se ferra! Rola bosta, só se ferra! Deixou ela com 18 de vida! Não vai matar! Matou e morreu! Mas, tipo, mano! Ele se ferrou muito! Caraca, moleque! Vamos lá que temos um rico aí, ó! O tadão do ricão! Tá errando! Tá acertando agora! Vai passar pro hambúrguer de galinha! O Chicken Burger! O Chicken Burger vai fazer a jogada épica! Da épica extremamente épica! Meu Deus, o Chicken Burger ficou sozinha! Caraca, moleque! Spike 15 cubos, Spike! Spike 15 cubos não tem como morrer, né, moleque? Boa! Cara, isso que é o gênio que carrega um time na mochila, velho! Agora, aquela clássica partida onde todo mundo fica de timinho até o fim da partida! Minha nossa senhora, hein, clã! Ninguém merece isso daí, clã! Eu pra mim! Quem que vai ganhar daí, Lucão? Eu acho que o Brock vai ganhar, né? Ele tá com cubo demais! Rola bosta, só se ferra! Pelo visto, o rola bosta fez a rolada suprema! Mas se ferrou, não teve como, né, cara? Aquele Brock tava com muitos cubos! Cara, o que que foi isso, velho? Bugante, bugante! Golaço do El Primo! Au! Beleza! Tamo aqui, cara, num sonzinho extremamente... Lucão! Lucão! O cara tinha 13 gemas e entregou a partida! É, mas pelo visto, a gente tem um lendário Sandy virador de partidas! Passou, bruxa sombria, skin mais zoeira do jogo, com certeza! Au! Tá acontecendo umas doideiras aí, moleque! Ah, meu parceiro! É! Shelly 1 cubo! Minha nossa senhora! Tem 4 El Primo, 2 El Brown! Shelly 1 cubo! Presta atenção nessa Shelly 1 cubo! Levou o primeiro, é o Thanos do Brawl Stars! Está com a manopla do infinito! Mas, na verdade, o manoplão só o Lucão tem, né, meu parceiro? Só o Lucão possui a manopla! Uh! Caraca, moleque! O El Primo! Tá enrolando a bola, hein, El Primo! Tá enrolando a bola! É asiático! Nossa! Jogou demais! Não esperava menos do que um... Do que essa jogada aí de um asiático! Minha nossa senhora! A bola foi... Absurda! Rolabosta só se ferra! Mas essa vez esse Rolabosta bebeu o cafezão do Lucão! Bebeu o cafezão! Deixou com 3 mil de vida! Fechou com 2 mil de vida! Uh! É a volta do Rolabosta bravo! Caraca, mano! Que golaço com categoria, hein, moleque! Caraca! O bagulho tá louco! O bagulho tá louco! O bagulho tá louco! Refletiu 4 vezes! Tadinho! Beleza, moleque! Temos aqui agora... O molecote que tá de carro! 14 cubos! Uh! Apelão! O cara jogou fino, mano! Jogou fino! Sangue frio! Nossa! Todo mundo de timinho, cara! Já era! Já era! Já era! Já era, moleque! Frank aproveitou, né? Aproveitou a jogada! Vai ter gol bravo! Vai ter gol bravo, moleque! Segura! Triple kill cabuloso, mano! Deu até um girinho! Beleza! Segura essa Shelly que ela não tá pra brincadeira! Ou tá, né? Dashzão! Vai morrer! Vai morrer essa Shelly! Vai morrer! Uh! Bibi brava! Eu espero que você tenha curtido esse videozão! Deixa o like, bebê! Tchau! Fui! Tchau! Fui!